Sonnervig também é semi-novos, também com várias oportunidades e com muitas facilidades para você trazer. Quer ver só uma coisa? Preste atenção. Tomal, o que tem de novidade aqui? Mônica, tem muita novidade. Novidade? Manda as novidade! Temos mais de 90 carros em estoque. Vem ver. Agora diz uma coisa para mim, o que eu posso fazer? O que você faz pela criatura que vier aqui querer um semi-novo? Fazemos troca com troco, entrada parcelada, uma mais 39, tem plano para pagar em janeiro, começar a pagar em janeiro. É mesmo? Tem plano sem entrada? Tem, aceitamos ser usado, mesmo alenado na troca. Carta de crédito? Carta de crédito. Tá bom, chega, 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 vamos começar a dar preço para você. Vamos te dar um preço muito legal, que é uma Peru Escort GLX 98. Como é que está essa peruta? Completinha? É completa, para-choques, espelhos da cor do carro, ar, direção, quatro encostos de cabeça, 98. Quanto você está pedindo? 22 mil. É um preço bem legal, posso garantir para você? Está revisada, tem garantia? Revisada, garantia de três meses, sem limite de quilometragem. Opção de Sonnervig. Então tá legal. Então vamos começar aqui pelo Corsa, um Corsa Sedan 97 a um outro. Tem trio, elétrico, roda, tá joinha. Quatro portas, roda de liga, todos opcionais do GLS. Quanto? Esse carro a preço de mercado, 16 mil. Opa, pode parar, não, 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 não. Que 16 mil? 15? Pô, já vi esse carro mais barato. Não, não, Mônica. 15? É mesmo? Opa. Vem. Vem. 15, fecha, posso colocar no G6? Fechamos. Ó, legal. Esse carro é novo. É novo, tá legal, tá zerinho, tá joia. Ranger 96, seis cilindros, gasolina. Vem ver essa quilometragem. Quanto é que tá? Fala pra mim. 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros? Tá com o plástico no carpete. Opa, quanto é que você tá pedindo? Nova, pedimos 20 mil. Mas eu... 19,500. É sua, Mônica. É minha? Minha nada, é sua que vai vir pra cá pra Sônia Erdiga e vai levar, porque ela tá bem legal a quilometragem, tá baixinha, tá 10. Se você tá procurando uma Blazer, tem uma Blazer 98, essa tá bonitona, hein? Esse é um carro com pouca opção no mercado, completo, bancos de couro, seis cilindros, gasolina. É um carro de família aí, pra vender. Quanto você tá pedindo? 35. 34? Fecha. Fecha? Fecha. 34 mil, você leva essa Blazer marinha, ela tá bonita, bonita, bonita. 61,60 mil é o telefone de segunda a sexta das 8 às 19, sábios dos domingos, às 9 às 18. Endereço aqui? Avenida Doutor Ricardo Jaffé, 1283, no Ipiranga. Procure o senhor Tobal, que ele vai fazer um super negócio, chora no ombro dele, que ele faz negócio, tem na manga um monte de cartas. Sonervig Seminóveis, aproveita. Vem.